As imagens contidas nesta matéria pertencem ao tgarage.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Volkswagen Gol Copa 1994 com itens do Gol GTI em placor 6.000 unidades Depois do sucesso do Gol Copa em 1982 que foi o modelo que finalmente fez as vendas do apático hatch refrigerado-ar deslanchado A série especial de 1994 chega com muito mais fôlego muito mais saudável O Volkswagen Gol Copa 1994 vinha equipado com o motor AP 1.6 de 80 cavalos e itens do Gol GTI Volante, aerofólio, luzes de longo alcance e lanternas formê No acabamento interno os bancos e portas eram de tecido de primeira linha com encosto de cabeça vazado conta-giros indicadores dos mostradores em vermelho também aos moldes do Gol GTI Travas e vidros elétricos eram somente no pacote de opcionais mas a Volkswagen mais uma vez pisa na bola com a chamada economia de itens não disponibilizou nem mesmo como opcional o painel com botões satélites nem ar-condicionado, direção hidráulica ou rodas de liga leve mesmo sem os itens mais significativos de conforto a Volkswagen montou 6.000 unidades e todas foram vendidas rapidamente hoje, no mercado dos colecionáveis o Gol na carroceria quadrada ou Gol quadrado é um dos modelos mais procurados e valorizados uma versão GTS ou GTI pode passar fácil dos 250 mil reais estando ainda em estado de zero quilômetro ou que tenha passado por um processo de restauração classe A com a porcentagem de originalidade muito próxima do 100% já o Gol Copa na mesma situação tem um valor um pouco inferior mesmo assim ainda é bem valorizado um exemplar em estado de zero quilômetro ou em ótimo estado pode passar fácil dos 150 mil reais a unidade da nossa matéria vem equipado como já citado com motor AP 1.6 de 80 cavalos a gasolina torque máximo de 12,7 quilograma força a 2.600 RPM potência máxima de 5.600 RPM aceleração de 0 a 100 em 11,9 segundos velocidade final real de 160 km por hora quanto ao consumo na cidade fazia uma média de 11,8 km por litro e na estrada 14,9 km por litro um ótimo consumo para o meio da década de 1990 pessoal esse vídeo vai ficando por aqui mais uma vez muito obrigado visitem o motortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais muito obrigado e um grande abraço e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma